Fala galera, Dr. Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos e ó, já metralha seu like aqui, se inscreve no meu canal se você não é inscrito, ative o sininho, ative aí as notificações pra você receber sempre o meu conteúdo aí em primeira mão. E lembre-se também, aqui na descrição do vídeo tem o meu canal lá do Telegram. Entra lá, vou trazer muita coisa boa pra vocês. E hoje, na parte de conhecimento, eu vou falar melhor aí no estilo de vida, né? Eu quero fazer o unboxing pra você, eu sei que tem muitos na internet aí, mas eu quero fazer o meu pra poder mostrar pra você aí, beleza? O unboxing do quê? Do iPhone 11 Pro Max de 512 GB, ou iPhone 11 Pro Max, como você preferir chamar. Chegou pra mim agora e eu tô ansioso pra abrir, então eu quero fazer um unboxing junto pra vocês pra poder levar, assim, mais pertinho de vocês o que eu também tô sentindo. E pra vocês verem o meu unboxing aí e conhecerem um pouquinho mais perto esse iPhone de 512. Eu confesso pra vocês que eu já achei a caixa linda, há tempos que eu não via a caixa preta de novo aí da Apple, né? Fazia vários modelos que estavam vindo sempre na caixa branca, eu achei bem interessante. Só não gostei dessa parte frisada deles aqui, como se fosse um sombreado na parte do aparelho, eu achei que desvalorizou a parte da estampa da caixa, mas já dá pra sentir aqui que tá em alto relevo. Gosto muito da maçãzinha aqui em dourado, eu comprei o dourado, né? Eu gosto muito da cor dourada também, eu vi aquele verde meia-noite, achei muito legal, mas a fila tava muito grande de espera e eu acho que não compensava. E como eu gosto de dourado, como vocês podem perceber, vamos nesse aqui mesmo. Vamos acompanhar o unboxing comigo então? Vamos lá! Bora lá então, galera, tá aqui o iPhone 11 Pro Max de 512. Como eu disse pra vocês, tem um alto relevo aqui, que já é um padrão da Apple. Eu gosto muito da caixa preta, porque fazia tempo que eu não via, né? Acho que eu acostumo com a branca, agora que vê a preta, achei muito legal. Não gostei dessa parte aqui da sombra, achei que ficou meio feio, não ficou parecendo algo tão verdadeiro como eram as outras caixas, né? Algumas vinham apenas com o relevo, que eu já achava muito clean, muito bacana. Mas enfim, aqui ficou parecendo o Cooktop, que muitas pessoas fizeram memes aí, né? E igual o Mac Pro da Apple aí também, que falaram que era um ralador de queijo. Queria muito outro ralador de queijo daquele, mas eu gosto mais do MacBook Pro. Só mais não é o caso hoje, vamos lá, falar do iPhone 11 Pro Max de 512. Como vocês podem ver aqui, ó, 512 gigas. A caixa toda preta, como eu disse, as maçãzinhas em dourado. E aqui, aquele clássico selinho da Apple, que você apenas puxa aqui. E aí, já tá tirado da caixa. Vamos abrir aqui então, a caixa aqui em alto relevo. Olha que coisa linda! Dá só uma olhada, vou até tirar com cuidado aqui, né? O bacana é que você não precisa, galera, vou fazer na outra tampa, você não precisa pegar, de repente, o iPhone e fazer isso aqui na mão, né? Pra não correr o risco do iPhone vir a cair. Ele tem aqui, ó, a película protetora da tela dele, então você consegue tirar daqui tranquilamente pra poder ver o aparelho. Mas, em si, o aparelho é lindo, vou deixar desse lado aqui, que eu acho que fica mais bonito pra ver. Aqui dentro, dentro vem o manualzinho, né? Vem as... tá em português esse aqui, o pininho pra trocar o chip. O bacana do chip, quem hoje tem operadora da TIM também, você já pode colocar o eSIM, tá? O eSIM, ele fica dentro do aparelho, quando eu vou pros Estados Unidos, eu uso o da TIM Mobile, e eu não preciso ficar colocando o chip. Se você tá com o eSIM instalado dentro do aparelho, se por uma ocasião acontecer aí um roubo no seu aparelho, você consegue bloquear e localizar, porque não tem como aí o bandido, no caso, tirar o chip e jogar fora. Porque como ele é eSIM, ele tá dentro do aparelho e você consegue rastrear aí pelo rastreador da Apple. Uma coisa muito eficiente, muito interessante. Tá aqui o selo da Anatel, também... isso é bom pra quem viaja muito, o aparelho já é Anatel, o pessoal não pode implicar. Mas lembrando que na alfândega, um aparelho celular por pessoa, você tem o direito de estar com você sem problema nenhum. As duas maçãs aqui de adesivos, né? Que é tradicional. Agora tem uma coisa que eu achei muito legal aqui pra vocês verem. Esse aqui é o fone tradicional também da Apple, tá? Com a entrada Lite, então a entrada dele bem tranquilo. Como vocês podem ver, ele veio com a entrada Lite mesmo, não veio ainda com a USB 3.0, como tem nos iPads Pro novo. Aqui o cabo de carregamento dele. Aqui não aponta, ó. É o que dá pra perceber aí. Essa sim, já tá com USB 3.0, que é o que eu uso no MacBook Pro. Ó, mas a ponta dele continua Lite pra colocar no aparelho. E essa parte aqui é a que eu mais gostei do aparelho, por quê? É um carregador novo, tá? Ele já é também homologado pela Anatel. Como vocês podem ver, ele é um carregador mais robusto, por quê? Ele é um carregador que ele carrega muito mais rápido o iPhone. Então isso vai ajudar muito pra caramba no dia a dia aí, principalmente pra quem utiliza muito assim como eu. Beleza? Vou voltar aqui pra câmera então pra falar com vocês. Vamos lá! Então é isso, espero que vocês tenham gostado do unboxing do iPhone 11 Pro Max aí de 512. Confesso pra vocês que eu me impressionei com o aparelho. Tá bem robusto, tá bonito. Esse dourado na lateral dele é fantástica, como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo. Eu gosto muito de dourado. E a autonomia dele promete 5 horas a mais de bateria. Que eu acho que vai ajudar muito pra quem utiliza muito o aparelho pra trabalho assim como eu. Por isso que eu comprei o de 512. Que eu preciso de muito espaço pra foto, vídeo, como vocês me acompanham pra conteúdo que eu faço. Fora o calor que tá aqui, né? Mas vamos lá. Então eu preferi esse daqui. E com essa autonomia de 5 horas a mais, eu acho que vai fazer com que eu passe todo meu dia. Chego de noite, só coloco pra carregar e o carregador rápido vai ajudar muito. E quando eu colocar ainda pra carregar, eu acho que vai facilitar. Por quê? Porque ainda vai ter bateria de sobra. Então eu não preciso me preocupar em ter uma capinha carregadora aqui. Ou carregar uma bateria externa. O meu iPhone XS Max de 512 já dava uma autonomia legal. Mas tinha dias que eu precisava dar duas cargas nele, né? A carga tradicional e mais uma. E esse aqui, pelo que a Apple falou, ela cumpre muito nesse quesito de bateria. Beleza? Então eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Metralha sempre o like aqui. Curta, compartilha e favorite muito. Todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo.